Na noite de 7 de abril, durante fiscalização de rotina, na unidade operacional de Rio Verde, Goiás, foi abordada uma carreta Volvo FH400. Um homem de 48 anos conduzia o veículo e levava, como passageiro, um homem de 56 anos. Durante a abordagem, ambos apresentaram-se muito nervosos, prestando informações contraditórias aos policiais. Diante dos fatos, foi iniciada uma fiscalização minuciosa no veículo. Foi localizado um compartimento oculto sob o assoalho do semireboque, dentro do qual foram encontrados 99 kg de pasta base de cocaína e 112 kg de cloridrato de cocaína. A droga seria transportada de Sapezal, Mato Grosso, para Tiros, Minas Gerais. O condutor e o passageiro foram conduzidos para a Polícia Civil de Rio Verde sob a acusação, em tese, de tráfico de drogas.